Ei, pare! Pare, velho! Trupe guardo! Trupe guardo! Nei, deve estar checando in catra couro. Trupe guardo! 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 Trupe! Trupe guardo! Vai, hoi! Boa v theres les das! Trupe guardo ! Dåpl êtesème! Avno v Dust! . . . . . O que é ruim, não é? O que é que é? Ava, tá! Fim, dê-la! Fim, díghe! Bem, mas! Fim, díghe! Oh, não é uma pedra, não é? Obrigado.